Olá, boa noite. Primeiramente, boa noite. Como vocês estão? Espero que bem. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Somebody in love me Somebody in love Somebody in love For everybody you love me For everybody else of you For everybody else A primeira coisa difícil é que podemos ir para a batalha. A primeira coisa é que podemos ir para a batalha. A primeira coisa é que podemos ir para a batalha. A primeira coisa é que podemos ir para a batalha. A primeira coisa é que podemos ir para a batalha. A primeira coisa é que podemos ir para a batalha. A primeira coisa é que podemos ir para a batalha. A primeira coisa é que podemos ir para a batalha. A primeira coisa é que podemos ir para a batalha. A primeira coisa é que podemos ir para a batalha. A primeira coisa é que podemos ir para a batalha. É que podemos ir para a batalha. A primeira coisa é que podemos ir para a batalha. A primeira coisa é que podemos ir para a batalha. A primeira coisa é que podemos ir para a batalha. A primeira coisa é que podemos ir para a batalha. A primeira coisa é que podemos ir para a batalha. Pô, tá vincendo. 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 Tá vincendo. Pô, 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 tá vincendo. O que é isso? Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não. 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 Não, não. Não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E aí E aí Bom, vamos lá. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Será que tem sete dessa curva? Opa! Opa! Vamos ao outro lado, vamos saltar. Então, vamos lá, vamos lá. E aí Esquelet O 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 HBG O 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